Já pensou em entrar na melhor sala de trade esportivo do Brasil e ter contato direto com meus analistas com os melhores e tendo os melhores resultados e ter uma vida parecida com a minha ou até melhor? No meu grupo Brisa no Bet, você que tá aí, não tá conseguindo ganhar dinheiro com o trade esportivo eu envio entradas esportivas no meu grupo do Telegram todos os dias, você não precisa saber de nada você vai só entrar, copiar a entrada que eu mando e colar na plataforma, vem pro meu grupo agora